meus queridos e queridas a Samsung não para de lançar celular esse ano a gente tá tendo um atrás do outro e acabou de chegar o m51 e m21s que foram anunciados eu vou trazer eles para o canal em breve tá bom para a gente poder fazer um box em comparativo e tudo mais mas eu quero falar um pouquinho dos aparelhos porque eles chamaram atenção por causa das especificações e eles se misturam mais ainda com os aparelhos que já estavam lançados como a 71 e o m31 e daí pode virar uma bagunça na sua cabeça para você entender qual que vale a pena e considerando que tá chegando Black Friday né eu acho que eu vou conseguir soltar esse vídeo da Black Friday mas eu quero ajudar vocês a já decidirem nesse período também que ajuda bastante e quem tá vendo depois é claro vai ajudar a ajudar do mesmo jeito tá outra dica eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do obtec pague menos para você instalar a extensão e você pesquisar os melhores preços ela ajuda a tentar essa dor de cupom automático comparador de preço é grátis super fácil de utilizar não fica incomodando e você está lá no seu navegador é rapidinho tá bom links aqui na descrição gente vamos que interessa então olha só primeira coisa o m51 ele foi lançado por 2.609 tá puxado o preço preço e eu acho que o a 71 nesse momento ainda vai ser uma opção mais interessante mas vamos as specs dele primeira coisa tela de 6.7 polegadas AMOLED da Samsung que a gente sabe que é muito boa 64 megapixels a câmera principal bateria de 7 mil miliampéres hora velho isso é um monstro em termos de bateria hoje em dia se você quer um aparelho no mercado nacional com a maior bateria vai ser o m51 então sem dúvida nenhuma nisso ele é matador não tem o que falar não tem o que pensar se você quer bateria para dois talvez até três dias dependendo aí do uso que você faz tá memória RAM a gente vai contar com 6 GB de RAM que é muito bom para multitarefa vai estar de boa para jogos vai estar de boa e ele vai vir com Snapdragon 730 G que a versão G gamer né que significa gamer aí no final então é um aparelho muito parrudo e que me confunde demais porque a linha M é para ser abaixo da linha A e a gente tem o a 71 que é o mais próximo a ele digamos assim é que é o que vai bater de frente da própria Samsung e ele tem configurações muito parecidas tela de 6.7 polegadas igual câmera de 64 megapixels igual 6 GB de RAM igual só que a bateria é de 4.500 mAh e a gente tem uma diferença aqui nos acabamentos no design um pouquinho mas eles são até que bem parecidos então vocês podem ver gente que é virtualmente o mesmo aparelho que você tem e eu falando em aparelho não está notificando aqui deixa eu silenciar toda vez no vídeo celular vibra pronto então gente voltando aqui eles são muito parecidos o que que muda basicamente a bateria gigante de 7.000 mAh e o preço porque o a 71 tá custando 1.860 versus 2.609 que a média que a gente encontrou aqui do 51 é claro que nos 51 é lançamento vai cair com o tempo então você não vai se você comprar agora você vai pagar mais caro a gente sabe que esses preços costumam cair o a 71 ele foi lançado por 2.399 eu acho que era 2.400 era até um pouco mais barato do que o m51 e agora já tá custando 1.800 e pouco então façam a lógica aí que claro que o tempo vocês vão perceber que vai cair em termos das câmeras do restante das câmeras os dois são idênticos também gente atrás a gente vai ter uma 12 megapixels ultra-wide nos 25 megapixels macro para os dois e 5 megapixels para profundidade de campo e a frontal dos dois também é de 32 megapixels então a Samsung ela lançou praticamente o mesmo aparelho só que com mais bateria né é isso que me confunde mais gente mas por que essa zona e a Samsung ela ela tá meio que misturando a linha M tá ficando mais interessante do que a linha a em vários momentos sendo que a linha a deveria ser acima então a gente tem que ver o que que vai vir aí no a 72 e tal para poder se posicionar melhor mas o que que eu recomendo é um ótimo aparelho Snapdragon 730G vai rodar todos jogos tudo que você precisa processamento de imagem deve ser muito bom a câmera 64 megapixels ótimo para fotos noturnas para tirar com o sensor cheio e assim por diante então ele é um aparelho muito interessante para quem tá querendo muita bateria porque cara 7000 mAh é um monstro é bastante praticamente um Power Bank eu não sei qual que vai ser a espessura do aparelho quando chegar aqui a gente vai ver o unboxing mas cara tá imbatível essas specs mas o preço sim veio puxado como sempre vem tá então esse é um ponto de atenção e outra coisa é que o carregador é de 20 watts para uma bateria de 7000 mAh vai demorar bastante para carregar só que aquela lógica aparelhos com baterias muito grande você não precisa comprar você não precisa ter um mega de um carregador ultra rápido porque a lógica que você carrega de noite e não se preocupe que você vai ter dois três dias sem grande stress então isso ajuda bastante e conserva mais a vida útil da bateria quando você não tem um carregador tão rápido mas a Samsung poderia ter colocado um pouquinho mais de 30 watts vão demorar tanto assim mas é um aparelho que tá fantástico em termos de specs gerais o armazenamento dele é 128 giga do m51 então eu acho que esse aqui vai ser um celular que ele vai ficar acima do a 71 quando cair o valor do dele e vai ser bem mais interessante principalmente por causa da bateria tá agora falando do m21s que ele veio aí batendo de frente também com o m31 que a gente já já teve aqui no canal eu vou deixar até os links aqui dos vídeos dos celulares da Samsung para caso vocês queiram ver mas assim se liga só na configuração do m21s ele é bem parecido com o 31 também tela de 6.4 megapixels tela de 6.4 polegadas mesma coisa que o m31 câmera principal de 64 megapixels mesma coisa com 31 44 giga de ram aí muda o m31 tem 6 giga de ram aí já você já tem uma diferença que pega um pouquinho no multitarefa para jogos enfim 6 giga eu acho que é ideal hoje em dia e depois bateria nos dois de 6.000 mAh virtualmente os mesmos aparelhos mudando praticamente agora a memória RAM e não bateria na câmera frontal a gente vai ter 32 megapixels nos dois e na traseira 64 com 8 megapixels ultra-wide 5 megapixels de profundidade de campo e 5 megapixels macro ai que mudou então olha só eu esqueci desse detalhe o m31 ele vai ter a 5 megapixels macro ea 5 megapixels para profundidade de campo o m21s ele só tem de 8 megapixels ultra-wide e 5 megapixels para profundidade de campo ele não tem macro então você vai ter uma principal e uma ultra-wide que é mais abertona sinceramente eu acho que não é um grande da o grade em relação à câmera porque poucas pessoas pelo que eu conheço acabam utilizando a câmera macro é mais uma perfumaria do que algo que as pessoas consideram necessário né e a câmera principal como eu já falei é igual o armazenamento também muda o m31 você tem 128 GB de armazenamento interno enquanto no m21s você vai ter 64 os downgrades praticamente são memória a questão da memória de armazenamento memória RAM e uma câmera a menos no m21s o preço do m21s foi lançado por 1529 enquanto o m31 você encontra por 1600 por essa pequena diferença nesse momento eu acho que vale o m31 para você pegar mais RAM a bateria vai ser igual e tem uma camerazinha mais ali e mais armazenamento acho que é bem mais negócio com o tempo que o m21s deve caindo aí ele vai se tornar uma opção muito legal que esse preço deve baixar aí para os seus 1200 daqui a um tempo aí começa a ficar uma coisa bem interessante mesmo a Samsung gente ela tem acertado eu acho assim na minha opinião muito nessas specs que ela tem feito é claro que o preço vem salgado todo o lançamento de celular é assim os caras vão lá e põe o preço bem alto porque eles sabem que depois eles têm imagem para reduzir e também quando as pessoas verem nossa era dois quatrocentos agora tá 1800 como foi o caso da 71 por exemplo isso gera uma percepção de valor e só uma estratégia que existe mesmo que as empresas fazem você lança uma coisa mais cara para quando cair e ela realmente estar no preço ideal o público tem uma percepção de valor de que caraca valeu agora tá caiu agora tá valendo a pena Olha só quanto que era né então acaba sendo uma estratégia mas são bons aparelhos então agora aumentou mais ainda a uma estratégia dentro da própria família da Samsung os aparelhos eles vão se canibalizando aos poucos e aí vira muito difícil você escolher mas eu quis trazer o vídeo para falar um pouco dos novos aparelhos acho que estão super acertados eu vou trazer os dois eu é claro que eu quero olhar eles para poder comparar com os outros né a gente vai ter vídeos comparação mas ó dois belos aparelhos aí uma coisa que eu esqueci de falar desculpa nos dois no m21s no m31 o processador é o Exynos 9611 que é o mesmo que equipa o a51 por exemplo então ele já não é um chipset parrudo como a gente tem os na drago 730 ou 730 G do m51 e do a 71 mas é o processador competente para você usar no dia a dia jogos vai de boa não é tão bom quanto snapdragon mas vai de boa e a gestão de bateria é um pouquinho menor pior só que como você tem bastante bateria não vai ter grandes problemas também eu não sei qual que é o carregador que vai vir no m31 51 no m21s desculpa tá uma zona de modelos aqui deve ser talvez 20 watts eu acho que ele é um celular de mais baixo custo talvez venha um de 15 watts o que demora um pouco mais para carregar mas é aquilo que eu falei a bateria para o dia inteiro dois dias ali sem grandes problemas um dia com folga então temos aí esses novos aparelhos para família eu quero saber o que que vocês acharam desses da adição desses dois e qual que você optaria nesse momento qual que você tá interessado então vou deixar o link na descrição dos aparelhos novos também chegaram do abtech para menos para você poder fazer a melhor pesquisa e comenta aí o que vocês acharam dessa chegada aqui eu tô feliz porque quanto mais opção melhor só fica um pouco difícil você escolher porque é muito parecido mas a gente tá aqui para ajudar vocês beleza galera eu sou o becker até o próximo vídeo valeu e tchau tchau e deixa o like se você curtiu falou